A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Liga Feminina de Combate ao Câncer, através da sua diretoria e com fundamento no artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto da Entidade, convoca os associados com direito a voto para participar da eleição de escolha da nova diretoria do Bienio 2016-2017. A inscrição das chapas estará aberta até o dia 22 de outubro, das 14h às 16h, na sede da entidade. A eleição ocorrerá no dia 5 de novembro. A CIDADE NO BRASIL